Olá pessoal, hoje começaremos nossa última matéria sobre aprendizado supervisionado, que é suporte vector machine. A suporte vector machine é bem parecida com a regressão logística, as duas tem a mesma função, é dado um conjunto de casos de testes cuja resposta é 0 ou 1, ele vai treinar uma função hipótese que vai tentar fitar essa função hipótese para classificar entre 0 e 1. Ela vai seguir, ela tem umas coisas bem parecidas com a regressão logística, só que ela vai ter uma diferença na ideia dele, no enfoque que a função dá. Qual a ideia do suporte vector machine? A ideia é que vamos fazer uma intuição bem por cima. O que a regressão logística faz? Ele tem lá um monte de casos. Eu tenho aqui casos positivos. Eu tenho aqui alguns casos negativos. Qual a ideia da regressão logística? A ideia é que ele vai tentar usar os parâmetros teta para parametrizar uma curva, que você define o que é, você pode definir uma circunferência, uma parábola e tal, depende dos parâmetros que você usar, e ele vai tentar fitar essa curva para separar o caso de dash. Essa é a ideia da nossa regressão logística, correto? Qual vai ser a ideia da suporte vector machine? A ideia da suporte vector machine é que você quer fazer uma query, ou seja, você quer, na sua opção importância no final, você quer usar para fazer queries, ou seja, dado um novo caso, ele quer que ele preveja qual a resposta, se vai ser 0 ou 1. No caso da regressão logística, a query nada mais é do que ele verifica se está de um lado ou de outro da crise de um boundary, e retorna 0 ou 1, ou se estiver muito perto, por causa da função de C, onde retorna 1 ou 2, 0 ou 0 ou 9, tudo assim. Aí, o que ele faz? Da regressão logística, em cada query, ele vai comparar a minha query atual com todos os cad testes, e vai analisar a proximidade. A ideia de SVM é analisar a proximidade de algum caso, no caso da query, com outros casos. Por exemplo, se eu faço uma query aqui em cima, é fácil ver que essa query está muito mais próxima dos casos positivos do que dos negativos. Então, a minha função importância da SVM vai tentar, vai colocar ela provavelmente como positivo. Se eu fizer uma query aqui embaixo, ele vai estar no, vai classificar como negativo, porque o PIN está muito mais próximo dos casos negativos. Se eu colocar aqui no meio, a negra vai ter dificuldades. Assim como teria dificuldades na regressão logística. Se ele ficasse assim, mais ou menos, perto da regressão logística, se ele ficasse assim, mais ou menos, perto da regressão logística, que ela é contínua, ela vai ficar mais ou menos 0.5. Aí, o seu algoritmo fica em dúvida. Pô, 0.5 é 0.1. Vai acontecer a mesma coisa no SVM. Se você colocar aqui no meio, ele vai retornar 0.5, uma pouco próximo disso. Então, como é que a gente vai modelar o nosso problema, como verificar a similaridade entre o meu caso e os casos testes? Vamos relembrar como é a função da regressão logística. A regressão logística, nós temos uma função importante do tipo Hθx, é o G de θ transposto x. Vocês fizeram os lápis e entendem plenamente essas notações, né? Que é θ0, que é o meu fator de bias, que é o meu fator constante, mais θ1x1, mais θ2x2, mais θnxn. E esses θ aqui representam uma curva no espaço que vai definir o que custa a solução de θ transposto x é igual a 0, merece de um boundary. Qual vai ser a minha primeira ideia para transformar a regressão logística em SVM? Vamos trocar as variáveis xn por fn. Na SVM, a função de hipótese é da forma G de θ transposto f, onde o, esquece que vai ser G de θθ0, que vai continuar sendo o termo constante, mais θ1xf1, mais θ2xf2, θnfn. Qual é, o que é FI? FI é a similaridade entre x e o caso do teste xi. Como vai funcionar, como funciona essa ideia de seminalidade? Qual é a função que representa, na verdade? Aqui eu analiso. Ah, eu vou ter um termo que analisa o com próximo estado do caso 1. Aqui o com próximo estado do caso 2, até o com próximo estado do caso n. Como isso vai representar o nosso... O que isso vai representar? Para a simplicidade de notação, nós definimos que F é um valor entre 0 e 1. Ou seja, se o meu caso está muito longe, se o meu caso x está muito longe do caso xi, eu vou querer que meu FI se retorne 0. E se ele estiver muito perto, ele vai tornar um valor próximo de 1. E se ele for para o caso xi, ele vai tornar 1. Essa vai ser a ideia do meu FI. Qual é uma ideia que eu quero que vocês entendam de SVM? Uma ideia interessante. Os parâmetros θ na regulação logística representam uma curva. No θ ele vai simplesmente representar a força de um caso de teste. Ou seja, eu tenho... Suponho que eu vou... Vou colocar um exemplo. O n agora são os casos de teste. Exato. Isso é uma característica da SVM. Aqui, ó. N é igual a N. Essa é a primeira característica da SVM. O número de termos... Enquanto que na regressão logística, o número de termos é simplesmente o grau do polinômio ou da equação linear, no SVM, N é igual ao número de caso de teste. Ou seja, que a minha função, ela cresce a complexidade junto com o tamanho do meu caso de teste. Qual vai ser... Vamos fazer rodar um exemplo aqui, aqui o que eu fiz no PENCH. Eu tive preguiça de escrever no PENCH, então eu fiz na mão mesmo. Eu tenho aqui três casos de testes. Em azul, casos que representam 1. E em vermelho, representam 0. Esse aqui é o meu caso x1, x2 e x3. Esses pontos verdes vão representar três queries que eu vou fazer. Qual é a ideia disso aqui? Suponho que eu faço a minha query bem aqui, pelo ponto verde. Ou seja, faço uma query bem próxima do caso 1. e longe, nos casos 2 e 3. O que vai acontecer? O meu f1 vai retornar 1, enquanto que f2 e f3 vão retornar para o valor próximo de zero. Ou seja, que o meu termo predominante, na minha equação, na minha ht, vai ser o termo θ1. θ1, ou seja, o hθx, que é θ0 mais θ1, f1 mais θ2, f3 mais θ3, f3, vai ser simplesmente a que eu esqueci aqui, né? Aqui não é só θi, aqui é θi mais θ0. Como é que vai ser g de θi mais θ0? E se, por exemplo, como o meu caso número 1, ele é um caso positivo, eu vou querer que θi seja um valor positivo, né? Porque suponho que θ0 seja igual a zero. θ0 é igual a zero. Se θi for um número positivo, g de θi vai retornar um número próximo de 1, por causa da função de ativação de sigmott. Lembrando que a função de ativação de sigmott retorna 1 para valores acima de zero, e zero para valores menores que zero. e ela é uma curva bem ímgrima. Ela é diferenciável. De uma mesma forma, se eu pegar o caso zero, pegar um ponto muito próximo de x3, o que vai acontecer? O meu f1 vai retornar para o valor próximo de zero, o meu f2 vai retornar para o valor próximo de zero, o meu f3 vai retornar para o valor próximo de 1. Ou seja, o meu hθx vai retornar g de θ3. e como eu quero que x3 retorne zero, então θ3 provavelmente vai ser um valor negativo. Aí o meu g vai ser um valor, vai ser um... o meu θ3 vai retornar negativo e o h vai retornar zero. Então, o que dá para deduzir do que tem que ser o valor de θ no SVN? Os valores θ representam a força de um grau de um caso teste. Porque, por exemplo, suponha que eu tenho θ1 igual a 1. θ1 é igual a 1. θ2 é igual a 1. θ3 é igual a 10. Como eu quero que retorne zero, é menos 10. O que significa os θ nesse caso? Eu estou dizendo que o sinal fala se eu tenho que retornar 1 ou 0, porque valores negativos vão puxar o meu θ transposto f para baixo. e vai fazer eles ter a minha hθ retender para zero. Enquanto que valores positivos no θ transposto f vão retornar, vão puxar para cima, vão querer puxar a aplicação para 1. E o módulo vai representar a força de um caso teste. Por exemplo, aqui, θ3 é muito mais forte que θ1 e θ2. Ou seja, que se eu colocar um ponto aqui no meio, um aquário aqui no meio, suponha que vai, sei lá, f1, f2, f3, retornando os 3, 0,7. Aí eu vou ter 0,7 mais 0,7 menos 10 vezes 0,7. Aí vai dar um valor bem abaixo de zero e vai retornar zero. O que isso significa? Ou seja, o meu θ3 sendo menos 10, me fala que o caso teste 3 é bem mais pesado que os outros. Por isso que um valor aqui no meio vai acabar retornando zero. Mesmo tendo dois positivos. Ele só vai virar positivo se ele chegar muito perto de um caso 1. Porque aí, chegando muito perto de um caso 1, ele vai retornar um valor... Ele vai retornar um valor oral. Apesar que nós não estamos trabalhando com funções que divergem, né? O meu f vai de 0 a 1. Ou seja, que se eu tiver um caso de teste assim... Se esse f é possível sim ter um θ3 suficientemente com um módulo muito grande, muito negativo o valor, tal que mesmo se eu fizer um carry em cima do θ2, ele vai retornar zero. Porque o meu f1 só vai no máximo um. Então, por exemplo, se o meu f1 retornar um, e o meu f3 retornar 0,01, só que o meu θ3 é um milhão, o meu θ1 é um, e ele vai retornar zero. Então, aqui na SVM ainda é possível que a gente possa errar se a gente tiver um caso muito forte em relação aos outros. Se eu não me engano, no Lab, eles já vêm com uma... Bebetech que vai minimizar os θ3s. Então, acho que pela primeira vez nós não vamos fazer a nossa... a nossa subredindicente, eu acho. Apesar de não ser. Acho que vocês já viram usar o bf1, o c, 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 o c. A gente vai usar de novo isso aí. Entenderam o que representa cada termo na nossa nova... na nossa nova opção de hipótese? Então, essa é a ideia de SVM. Em vez de analisar uma decision boundary, você analisar em proximidade. Outra característica da SVM é que a função hipótese tem uma diferença entre a SVM e a regressão logística. Na regressão logística, os nossos casos de testes, a função hipótese depende indiretamente deles, porque os casos de testes são usados somente para fitar os parâmetros θ. depois que a gente fita, os casos de testes não são usados para nada. Na SVM, a função hipótese depende diretamente dos casos de testes. Porque, primeiro que eles aparecem na função, ou seja, a gente vai ver que fi vai ser uma função de xi. Ou seja, que os casos de testes vão aparecer diretamente na função hipótese. E isso é uma diferença aqui. Qual é a outra característica da SVM, portanto? A primeira de cara é que n é igual a n. O número de termos da minha função hipótese vai ser igual ao meu número de casos de testes. E isso faz a complexidade da função crescer, não de acordo com o que você já tinha pré-definido. Na revisão da logística, você definia quantos termos da função tinha. Aqui, o n vai crescendo de maneira que os casos vão crescendo. Isso representa uma desvantagem, porque se eu tiver muitos casos de testes, SVM vai começar a ficar lento. E se eu cagar, por alguns casos, é mesmo se não tivesse esses casos que eu cagar. Então, a vantagem disso é que, lembrando que quando eu tenho muitos termos, se eu pensar em termos de polinômios, se eu tenho um polinômio com muitos termos, x até x100, x1000, x1000, aí eu tenho produtórios x a 900 alguma coisa, depois y elevado a uma porrada. Se eu tenho curvas desse estilo, eu posso criar umas curvas bem complexas no meu plano. Posso até fazer curvas escontínuas, assim, tipo, uma curva faz assim, aí outra faz assim, coisa aí, pérbole, né? É difícil ver com esse preto. Na SVM, como o número de casos, a equação depende dos casos de teste, nós temos que, a nossa equação, ela vai, ela... Temos que... Na SVM, como o número de casos de testes cresce de acordo, a complexidade cresce de acordo com o número de casos de testes, ou seja, se eu tenho 10.000 casos de testes, é como se eu tivesse uma função que... Tipo, de... Um número de grau mil para fitar. Isso pode fitar umas curvas bem complexas. Vamos pegar, por exemplo, isso aqui. A ideia é essa. Decision Boundary da SVM pode se tornar muito complexa, muito complexa mesmo. Esse aqui é um exemplo de Decision Boundary da SVM. São os pontos em que o θ transposto F vai retornar zero. Perceba que está meio difícil ver, mas a equação aqui está toda quebrada. Por quê? Você vai continuar de casos de testes, tem uns... Quantos devem ter aí? 500. Ou seja, tem uma curva com 500 termos. Então, eu vou acabar tendo uma... Eu vou acabar tendo uma curva muito complexa e diferente por como a gente vai ver como a gente define a função FI, nós não vamos usar polinômios. Então, nós não temos o problema de overfit, né? Ela vai ser complexa, mas ela ainda vai respeitar. Ela ainda vai sair bonitinha. A ideia do FI é realmente pesar distâncias. E como é que a gente vai pesar distâncias? A gente vai usar a chamada Gaussian Kernel. Algum de vocês sabem o que é uma curva gaussiana? Curvas do tipo elevada a menos x², a famosa função IRF, que não tem integral no infinito, não tem integral na solução analítica da integral, né? E que, pessoal, se você integrar no menos x² tem infinito na mola constante. aí a probabilidade de uso é a distribuição normal. Mas nós não estamos pensando em distribuição com probabilidade. Mas apesar de ter vários conceitos aqui que a gente pode estar em probabilidade, vamos ver um pouquinho de variança aqui também. Qual a ideia da grauça com o Kernel? Para começar, o que é a ideia de Kernel do SVM? Kernel é a distribuição no espaço de similaridade entre o ponto x e xy. No caso aqui, é gaussio kernel em relação... é para definir o fi, ou seja, é uma função que vai definir a... com o próximo um ponto x é a do caso até xy. No caso, existem vários tipos de gaussio kernel essa é do tipo exponencial, mas existem vários outros tipos. Qual vai ser a ideia? Vamos ilustrar isso com imagens da gaussio kernel. Como é que fica o gráfico no caso de duas variáveis para a função gaussio kernel? Ele fica assim. Esse ponto aqui no meio é o meu ponto xy e aqui é a minha função é o meu fi de x. lembrando que o meu fi vai ser uma função de x e xy. Aqui o meu ponto xy vai ser uma constante aqui é o meu ponto xy e aqui é como varia o meu f. Para pontos longe de xy a minha curva fica em zero. A medida que ele se aproxima de xy ele vai render para 1. Essa ideia é a minha gaussio kernel. Qual a ideia? Se eu tiver uma função exponencial quadrática e negativa. Então qual a ideia? Se eu fizer a query em um ponto muito próximo a xy aqui é módulo de x menos xy isso aqui ao quadrado. Isso vai retornar para um ponto se eu for muito próximo vai retornar para um espaço de zero aí isso aqui vai ser aproximadamente exponencial de zero que vai ser 1. Se eu pegar um ponto muito distante aí o meu x x de menos xy módulo ao quadrado vai retornar muito grande tem sinal de menos aqui só que é exponencial de menos infinito que vai dar zero. Essa i isso vai me dar a minha curvinha que vai variar de forma contínua. Essa vai ser a minha ideia para usar para definir a similaridade entre as funções. Não há dúvida? Dá para entender? Tem um termozinho aqui exponencial de menos módulo de x menos xy ao quadrado sobre 2 sigma ao quadrado. O que é esse sigma? O sigma o termo sigma ao quadrado é chamado de variança o sigma é chamado de desvio padrão. Eu não vou discutir em termos de probabilidade o que significa desvio padrão ou variança. Mas qual é a ideia que eu quero que vocês tenham? O sigma ele 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 meio que altera a amplitude da minha função. Um sigma alto faz com que a cumpra seja mais larga assim, por exemplo. Se eu pegar em uma dimensão só um sigma alto vai fazer isso aqui. ou seja, se eu pegar um ponto aqui no meu xy se eu pegar um ponto próximo ele vai vai retornar 1. Se eu pegar um pouquinho um pouquinho mais distante ele vai vai ser um pouquinho menor que 1 mas vai tender para 1. O que que significa pegar um sigma baixo? Um sigma muito baixo a função vai ser vai ser assim. Ela vai estar mais assim. Ela vai estar mais não, não. Ela vai estar mais de valor mais alto? Não. Do jeito que a gente definiu ela, não. Ah. É porque na improbabilidade a função exponencial ela é alguma coisa sobre sigma exponencial. Aqui nós não temos o sobre sigma então a amplitude da função ela vai ser sempre 1. Entendeu? É um pouquinho diferente. Então se eu pegar esse mesmo ponto e pegar com o sigma pequeno como ele é muito próximo ele ainda vai retornar 1. Só que se eu pegar esse outro ponto aqui enquanto que com o sigma alto ele retorna 1 e com o sigma mais muito baixo ele vai retornar 0. Então o sigma ele controla a amplitude. E o que que isso significa em termos de SVM? Isso significa que o meu que aquele caso de teste específico lembrando que eu posso definir sigma aí. É sigma para um caso de teste e cada caso de teste pode ter o próprio sigma. O sigma para aquele caso de teste significa o qual eu quero que aquele caso de teste influencie os arredores em termos de distância. Tipo, eu tenho um caso de teste que ele é bem próximo do outro assim. Eu só quero que ele altere que ele seja influente se um outro ponto estiver muito próximo para ele. Enquanto que o outro caso de teste eu quero que ele seja bem espaçado assim. Tipo, eu quero que o caso de teste seja infinitamente que seja quero que praticamente todo ponto do espaço seja próximo dele. Aqui eu vou uma visualização em 2D do meu sigma. Aqui é para exponencial de x menos x i ao quadrado sobre 2 5 ao quadrado. Se 5 ao quadrado ficou bom a 1 temos uma curva assim técnica, né? Se 5 ao quadrado for 0 com 5 a curva fica bem mais zinha aqui em cima. E para 5 ao quadrado igual a 3 ela fica bem mais espaçada. Como é que ficaria para 5 igual a 0? Ou tendendo a 0 para dar a divisão? uma torre de 1, né? E se eles não fossem infinitos? Plano. Todo mundo seria igualmente próximo do meu ponto. Assim, eu plano em todos os lugares. Alguma dúvida eu põe pela sigma e a e a kernel de Gauss? O Gauss e o kernel? Ela é uma função que satisfaga com as nossas necessidades a mais nós vamos ver mais uma outra que vai ser bem rápida que é a linear kernel ou no kernel. Essa aí eu mesmo não entendo muito qual é a qual é a explicação dela só sei que a fórmula dela é simplesmente eu vou escalar entre x e x e o que isso vai significar? Se eu tenho o x e x em um ponto em um espaço e o x tivesse outro ponto a ideia seria que a medida que eu se aproximasse a minha segunda leva seria chegando a 1 só que por eu escalar seria simplesmente se a minha origem estiver aqui seria simplesmente a projeção assim. Eu também não entendi mas a ideia é que essa kernel ela não tem aquela ideia que a gente tinha de simplesmente retornar 1 para pontos próximos e 0 para pontos longe ela não segue isso essa kernel ela é chamada de 100kernel se você usar ela na SVM você está fazendo o suporte da machine de 100kernel que é um que é um um pouco indiferente da SVM mas eu também não entendo muito como ela funciona se ela for perpendicular e pode estar muito próximo ao caso do teste e vai retornar 0 só que se ele estiver muito distante ele é menos similar e vai retornar o nosso cliente de exame se eu for o que é o plano de exame é o que a gente deve interpretar tá eu não sei interpretar a parte geométrica disso aí eu sei interpretar da Gaussian kernel que é bonitinha né e no Brasil ela é do jeito que a gente definiu a gente não está usando covariança aqui dá para usar covariança mas sendo a covariança ela é ela é simétrica radial virar um ponto aqui um ponto aqui você vê que a pulva ela vai assim tem vários kernel que a gente pode usar várias probabilidade o que mais tem é função de distribuição de probabilidade e função de distribuição de probabilidade as que tem a propriedade de que elas tem um pico no ponto dá para modificar elas vão usar como kernel na nossa SVM string kernel kernel quadrada isso é o 97 kernel como eu vou falar disso e se você tenta montar sobre uma função você monta mas tem um negócio chamado teorema de mercer que você tem que verificar para ver se dá certo porque nem toda kernel vai fazer a utilização convergir algumas kernels são misuleu faz a resposta divergir então teorema de mercer como se ele começa a teorema estou tentando que tem que verificar a Gaussian kernel que a gente vai usar muito mais ela verifica então se você só for usar Gaussian kernel não vai se preocupar com isso beleza nós temos a nossa kernel que é a nossa opção fi que é a similaridade entre x e xy nós temos o nosso tetra transposto f e a nossa opção de hipótese ela é do tipo ela é do tipo g de tetra transposto f de tetra transposto f onde f é o meu vetor de similaridades como é que fica a nossa opção de custo ela é feia em si mesmo mas vocês já estão acostumados porque ela é igual a da reversão logística não é muito igual qual é a ideia qual é a ideia da nossa opção de custo vai ter o constante de c aí somatório eu tinha 1 até n aqui na regressão n de logística que seria n só que não é que seria m mesmo seria m mesmo aqui que seria n aqui eu tenho multiregularização aqui seria a seguinte de j de 1 até n de tetra j² só que na regressão na svm n igual a n então não daria pra acreditar tudo isso eu vou somar com a resposta pra mostrar eu deixei separado como é que fica se o meu caso de teste for 1 então esse termo aqui dá pra 0 não interessa a ele eu vou dar esse termo aqui vai ser yi vai ser igual a 1 e eu quero analisar o custo de teta transposto fp ou seja você diz lembrando que a primeira função o custo pra 1 é menos mn de htta xy então esse termo aqui é equivalente a esse e a ideia é exatamente a mesma a medida se eu classificar errado um caso se eu classificar como 0 um caso que é 1 a medida que eu vou me aproximando de um caso que é minha classificação 0 no caso 1 eu vou advergindo pra infinito da mesma forma é por causa se eu errar uma classificação se eu classificar como 1 um caso 0 se o meu caso for 0 esse termo aqui vai ser diferente de 0 aí esse termo aqui vai ser diferente de 0 e a medida que eu me aproximando do meu caso do meu meu caso 0 com a classificação 1 meu erro vai dividindo pra infinito esse termo aqui é esse termo aqui então a minha função custo 0 ela é menos ln de 1 menos htta dá uma dúvida se esse aí tem nem a partir de direção logística a única coisa que muda é essa condição de que a gente está estudando o meu desigualdade exatamente vamos discutir ela agora ela é a minha constante de regularização na regiça logística a gente usa a regularização com o termo de classificação mais lambda vezes o termo de regularização o meu lambda controla nivela os pesos entre cada termo se lambda for 0 eu não tenho regularização se eu colocar um lambda pequeno eu tenho o que vai contribuir para meu erro minimizar vai ser o próximo ele fica os casos e vai só tentar deixar o volão muito feio mas tem um lugar muito alto se eu colocar o lambda muito alto ele vai tentar simplesmente criar uma função o mais bonitinho possível porque se eu tentar ficar um caso mais complexo ele vai estribva crescer muito qual a diferença entre essas coisas que tem aqui em vez de fazer termo de classificação mais lambda termo de regularização eu faço c em vez do termo de classificação mais o termo de regularização ou seja o c ele é equivalente a 1 sobre lambda dá pra entender? se eu pegar isso aqui é multiplicar por 1 sobre lambda isso tudo aqui aí fica aí fica 1 sobre lambda t de classificação mais t de organização aí eu chamo de 1 sobre lambda c que é exatamente isso e lembrando que se eu tenho uma função que eu quero minimizar aí eu tenho um ponto que é o ponto de mínimo se eu multiplicar essa função por 1 sobre lambda lambda c de positivo eu mudo o ponto de mínimo? não então a ideia é multiplicar essa função por 1 sobre lambda e o 1 sobre lambda c e chamar o número de c aí aparece a nossa regularização e tem uma regulação logística ela é a mesma só que ao contrário se meu lambda for muito ter um lambda alto significa ter um c baixo ter um lambda baixo significa ter um c alto então a ideia é a mesma só que ao contrário tem uma dúvida? sobre isso? é realmente só uma o que eu estou ensinando aqui é só como usar as coisas que a gente já aprendeu no SPM essa aula vai ser bem rápida porque tipo no SPM se os que tem a ideia de regressão logística o SPM fica ela vai ficar tendo analogias e dá uma prender rápido aí a gente reforça a presença de regressão logística que é melhor do SPM então para encerrar SPM eu vou dar uma orientação de como a gente trabalha com o problema de SPM a gente quer usar SPM no lugar o que a gente tem que fazer? primeiro como implementar o SPM? normalmente a gente não usa a gente documenta o zero a gente usa o meu código aqui na ponta no caso de uma coerência a gente usa lib-linear lib-svm lib-linear se eu não me engano é uma coerência de regressão logística linear e lib-svm é uma coerência de regressão de SPM eu tenho quase tudo implementado eu tenho a função de vital que deve ter implementado já que é a função mais importante então quais são os parâmetros que a gente tem que escolher? C de nossa realização sigma ao quadrado e qual a função que o kernel usar? a gente tem a lna até a gaussiana tem as outras que eu não conheço e são essas três coisas que a gente tem que escolher na hora de na hora de usar uma SPM e uma coisa muito importante é que agora mais do que nunca por exemplo de quando eu tenho duas variáveis assim eu quero fitar por exemplo o preço de uma casa aí eu tenho duas variáveis o número de quartos e a área da casa a minha área ela vai ser uma ela vai ser medida em termos de mil metros quadrados cem mil metros quadrados enquanto que o número de quartos é um número de 1 em 5 então por exemplo quando eu for pegar o módulo de x menos x de risco de 5 quadrado eu vou ter um termo que está variando em termos de 0 até 1 milhão que é quadrado e o outro termo que está variando de 0 até 25 é claro que ele vai praticamente cagar com o tempo que é o número de quartos e vai tentar fitar esse consideramento em consideração a área então agora mais do que nunca é importante usar a Feature Scale que é aquela coisa que eu inventei de todas as suas variáveis se calcula o desvio padrão pela aquela fórmula lá raiz do somatório de x menos m² sobre n calcula o desvio padrão e divide todo mundo para o desvio padrão aí você vai reduzir todo mundo para aproximadamente um negócio de escala de 0 a 1 aí você vai ter de 0 a 1 o tamanho da casa e de 0 a 1 o número de quartos aí ele vai tentar fitar com o mesmo peso no caso que você vai tentar fazer a credição você tem que dividir pelo menos e dividir o padrão sim, exatamente não pode esquecer disso você pega todos os quadtestes e divide pelo menos o desvio padrão e quando você fazer a previsão com a query você pega aquela variável também e também divide pelo menos o mesmo desvio padrão usado o número delas pode quando você montar a sua função de sua função você pode atacar na função a divisão por desvio padrão fica mais simples assim se a ação é toda para o usuário como é que fica as coisas se eu não me engano a divisão por desvio padrão elas já fazem isso a divisão por desvio padrão já está imbutida no cálculo de teta o teta já é um teta calculado sobre o desvio padrão então é porém quando a gente for projetar um programa de SVM isso faz o C sigma quadrado qual a função kernel e o uso features kernel são os possíveis mais importantes na hora de usar SVM e outra função que a gente pode vai ter agora é SVM e regressão logística são dois problemas as duas são os mesmos problemas dado o número de casos de testes que retornam 0 a 1 eu quero achar uma função que simula esses casos qual eu vou usar? regressão logística versus SVM agora vai vai abrir a pergunta matemática lembre-se que SVM a complexidade da função varia de acordo com o número de casos de testes então por exemplo se eu quiser fitar uma se eu quiser ter um milhões e milhões de casos de testes se eu pegar por exemplo eu posso se esses casos de testes tiverem distribuídos tipo uma reta para baixo 0 para baixo 1 pegar sua logística duas variáveis três variáveis para fitar reto acabou aí SVM não SVM vai comparar todo mundo a função de hipótese vai ter um milhão de termos vai ser bem mais complexo lento e às vezes ser necessário então seja N o número de variáveis e N o número de captives quando é que é bom usar regressão logística? regressão logística é bom usar quando N for muito maior do que N por exemplo eu tenho N igual a 10 à quarta e N igual a 10 à terceira então o N ele é aproximadamente 10 vezes maior que o M então no caso é bom usar regressão logística ou SVM sem kernel que é aquela pernolinear o SVM sem kernel ou SVM com pernolinear ela tem uma interpretação diferente em relação ao SN normal ela não trata casos de é analisar a proximidade ela tem uma interpretação que eu também não conheço muito se N for algo de 10 vezes M ou então se N for muito maior do que M tem regressão logística não não quebra a cabeça com SVM se os dois foram na mesma aula de grandeza tipo é na verdade se N for pequeno e o N for intermediário usa SVM é melhor do que regressão logística por exemplo N igual a 10 à terceira e M igual a 10 à quarta e finalmente se N for muito menor do que M por causa da complexidade da SVM é melhor usar regressão logística porque se N for muito grande tipo se N for na terceira e N for na quinta tipo M e M 100 vezes maior do que M a minha SVM vai começar a ficar muito lenta então se N for muito pequeno e o N for tem uma ordem de grandeza parecida ou um pouquinho maior é melhor usar regressão logística por causa das propriedades de regressão logística se os dois tiverem a mesma ordem de grandeza e N for intermediário na verdade se N for pequeno e N for intermediário usa SVM por causa das propriedades de SVM e se o N for muito grande usa regressão logística por causa do SVM e ficar muito lento entendeu? beleza esse slide já está no do Drive aqui eu estou deixando os três vídeos que são do curso de Stanford que eu achei no Youtube os vídeos do curso são três vídeos só SPM dá uns 50 minutos os vídeos eu acho então se quiserem os vídeos são visualizados também é a mesma aula que estou dando agora e é isso o SVM alguma dúvida? sobre o suporte da Ectomachinha? tem lá tem tem agora uma pequena revisão que você já... ah, mais uma coisa tem tipo mais nesse caso lá assim tipo naquele a função lá tipo ela vai até N ou vai até N tipo vai ser todo o FI qual? o FI é FI é a distância de X não mas tipo vai até N tem N M no SPM tudo vai até N porque FI é a distância de X em relação ao caso XI são M do caso então I vai até M só lembrando que rede neural é boa em comprando esses casos rede neural é mais poderosa que a SVM só que só que ela é mais difícil de experimentar e ela tem mais dificuldade de convertir e ela é bem mais lenta e pesada rede neural em relação aos outros casos é que ela é capaz de tomar as duas binárias sabe? ela SVM e revisão logística tem dificuldade de aprender a aprender de coisas tipo ENDI rede neural elas não conseguem aprender essas coisas rede neural então são aplicações bem diferentes tem a versão logística SVM rede neural com isso a gente fecha aprendizado supervisionado que é a nossa primeira parte do curso de Machine Learning na próxima aula teremos uma aula apenas de aprendizado não supervisionado que é a aula de KNIMS e talvez PCA e semana que vem o Dixiano vai dar duas aulas de aprendizado por reforço aprendizado supervisionado é provavelmente uma das mais importantes áreas de Machine Learning da indústria da área acadêmica tem uma porrada de aplicação dentro de Androids também tem uma porrada de aplicação no do ITA também na área acadêmica dá pra fazer paper lab de física tem um amigo do meu pai que fez mestrado lá no ITA o mestrado dele era na batalha da física usar aplicações de Machine Learning aprendizado e fazer detecções de padrões na física isso que foi um sucesso completo porque esses algoritmos fazem mágica na física vocês aprendem pra aprender coisas pra aprender padrões pra aprender funções ele fez um programa que reconhece esse tipo de onda se é AM FM não sei a PMV diz que é aqui regenerar poderoso mas SPM dá um resultado bem mais suave e normalmente quando você tem quando você pode usar SPM a referência logística você evita a retina oral a questão que é retina oral tem coisas que só agora tem a retina oral ela resolve qualquer caso SPM não resolve qualquer caso então é isso então é isso ensinamos um determinado supervisionado e agora vocês estão armados com algoritmos poderosíssimos pra resolver problemas sim o que falta agora é vocês pegarem na biblioteca que já tem implementado essas coisas e saber usar essa biblioteca porque implementado zero essas coisas é muito suave então se vocês manjarem de como usar uma biblioteca de de machine learning aprendizado supervisionado eles vão ter ferramentas poderosas que estão nas suas mãos o MATLAB tem na biblioteca de digital? tem o MATLAB tem tudo implementado o MATLAB é poderosíssimo se vocês souberem implementado no MATLAB e tendo esse curso vocês sabem o que está acontecendo já podem fazer coisas muito legais no MATLAB eu me lembro já de cara que é uma aplicação se não me engano tem uma IC dentro Androids que está naquela planilha que é refazer o algoritmo de detecção de cores do humanoid eu trabalhei nesse algoritmo no passado e a gente estava usando rede neural mas eu tenho certeza que estava para usar SVM e estava para poder ter um resultado muito melhor que o SVM e eu não tenho a menor dúvida que se eu usar assim a gente usar SVM nesse algoritmo a gente vai ter uma melhor tabela de cores da competição eu propus como manga mas suave implementada porque estava era MTP eu estava cagando louco também eu não sou do humanoid por isso que estava no mundo na verdade lab 5 o lab 5 vai ser bem simples pelo menos metade dele a primeira um quarto do lab vai ser implementar a gaussian kernel que é bem fácil é só digitar a função gaussiana aí parâmetros dessa também a ideia é vocês testarem vão testar cinco valores de C e cinco valores de sigma e tentar pegar o melhor a função que retorna com o menor custo assim aí em outra metade do lab vocês fazerem o detector de spam em um e-mail ele vai usar SVM pra tipo pegar palavras-chave que são presentes em spams tipo propaganda sei lá e vai fazer um programa que retorna 0 ou 1 se o e-mail é spam ou não a entrada vai ser um texto e os casos de testes vão ser palavras que que você sabe que pertencem a e-mail de spam aí se ele tiver aí o SVM o que que vai fazer o SVM? o SVM vai se ele ele vai pegar as palavras do texto e vai aproximando e vai usar o SVM pra ver quantas palavras se aproximam de palavras de spam aí se muitas palavras derem spam o meu tetra-transportor vai dar maior que zero aí puff esse é meu stomp caralho a ideia de SVM aplicada então é fazer um detector stomp a mesma coisa pros outros labs e é isso galera obrigado ah 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 ah